Olá amigo internauta, seja bem-vindo ao nosso site RCC Diamantino aos nossos vídeos de formação você também que acessa o nosso canal RCC Diamantino no Youtube no vídeo de hoje nós trataremos a respeito do significado da palavra Kairós a palavra Kairós ela vem do grego e a palavra Kairós indica uma noção de tempo que também esta palavra é empregada na Sagrada Escritura no grego existiam duas palavras para falar a respeito do tempo a primeira palavra é a palavra Kronos que designava o tempo na sua noção quantitativa por exemplo um dia, um ano, uma noite, uma hora já a palavra Kairós também indica o tempo porém na sua dimensão qualitativa é o tempo vivido com qualidade, com intensidade não de qualquer maneira não é apenas o tempo decorrido mas o tempo vivido com uma forte experiência a Sagrada Escritura também retoma as noções temporais ela fala do tempo, tanto é que a Bíblia já começa com uma noção temporal no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Gênesis nós podemos ler assim no princípio Deus criou o céu e a terra houve um princípio do tempo é o tempo criado por Deus o tempo criatural e também a Sagrada Escritura termina com uma noção temporal lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 nós podemos ler assim sim, venho muito em breve e esse indica também aquele tema que nós já aprofundamos no vídeo anterior o tema da palavra Maranata que significa justamente isso vem Senhor Jesus e também que está ligado a palavra Parousia que é a volta do Senhor porém não sabemos quando vai ser esse tempo quando vai ser esta hora mas a partir de tudo isso nós vemos que a Sagrada Escritura começa com a noção temporal e também termina com a noção temporal como vimos a palavra Kronos representa o tempo quantitativo o tempo criatural o tempo que transcorre para medir o dia, as noites, os momentos já o tempo kairótico o tempo kairós ele significa propriamente na Sagrada Escritura não o tempo humano não o tempo criatural mas sim o tempo de Deus o tempo em que Deus age no meio do seu povo quando Deus toma a iniciativa de realizar alguma coisa em favor do seu povo ele transforma este momento em um momento de graça e de salvação por isso não é um tempo qualquer mas é um tempo de kairós um tempo da ação de Deus no meio do seu povo na Sagrada Escritura nós encontramos isso já presente no Antigo Testamento através das diversas ações que Deus realiza no meio do seu povo principalmente a libertação do povo do Egito e depois as grandes obras que Deus faz para que este povo conquiste e possua a terra prometida todos esses tempos essas atuações de Deus são momentos de kairós na vida do povo eleito porém o tempo de Deus ele se cumpre plenamente o tempo da revelação do kairós se cumpre se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo tanto é que no Evangelho de Marcos quando Jesus inicia o seu ministério público ele diz assim completou-se o tempo o reino de Deus está próximo fazei penitência e crede no Evangelho esta palavra completou-se o tempo significa que o tempo chegou na sua plenitude na própria pessoa de Jesus Cristo e quem nos assegura isso é o próprio apóstolo São Paulo quando na carta aos Gálatas no capítulo 4 no versículo 4 ele nos diz assim mas quando veio a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho Cristo é a graça de Deus a salvação que Deus dá ao mundo portanto com a presença de Cristo no mundo é o tempo de kairós o tempo de salvação que Deus permite que nós experimentemos um outro texto que nos ajuda a entender esta realidade belíssima da ação de Deus no tempo do homem Deus que entra no tempo do homem para transformar esse tempo e não deixá-lo ser um tempo qualquer mas um tempo da presença e da bondade de Deus no meio da vida do seu povo é um texto da carta de São Paulo aos Coríntios na segunda carta aos Coríntios capítulo 6 versículo de 1 a 2 lá naquele texto dessa carta nós podemos ler assim visto que somos colaboradores de Deus nós exortamos vocês para que não recebam a graça de Deus em vão pois Deus diz na escritura eu escutei você no tempo favorável e no dia da salvação vim em teu auxílio é agora o momento favorável é agora o dia da salvação mais uma vez é agora o momento favorável é agora o dia da salvação com estas palavras São Paulo quer assegurar que a ação de Deus no meio do seu povo é uma ação eficaz uma ação de salvação cada vez que nós fazemos a experiência de Deus na nossa própria vida cada vez que nós experimentamos essa graça misericórdia e bondade de Deus em nosso favor nós estamos vivendo já um tempo de eternidade estamos vivendo o céu na terra estamos antecipando a eternidade já aqui no tempo Deus se faz presente na nossa vida derramando a sua graça o tempo então não se torna apenas um tempo corriqueiro mas um tempo de forte experiência de Deus onde o eterno vem em socorro a sua criatura onde o céu encontra a terra e assim nós podemos ter o nosso tempo transfigurado mudado em tempo de Deus tempo de graça e tempo de salvação é este caros irmãos e irmãs o sentido da palavra Kairós Kairós é tempo de graça tempo de salvação tempo favorável de Deus agir em nosso favor acima de tudo Kairós é o tempo de Deus até o nosso próximo vídeo que tudo seja no tempo de Deus e assim eu esteja a serviço dos meus que tudo seja no tempo de Deus e assim eu esteja a serviço dos meus sofre as memórias de Deus espera com paciência tudo suporte então terá uma recompensa e aí Tchau, tchau.